O João Envílio continua invicto na Arena. Não perdeu, né? Mas no último jogo foi por pouco, viu? Com o jogador a menos, a equipe ficou no empate com o Tubarão. O repórter Lua Voziak conta pra gente como foi a partida. Na última rodada do turno, o Jeque recebeu o Tubarão, adversário que nunca venceu o Tricolor na Arena. Disposto a mudar essa realidade, a equipe do Sul do Estado partiu pra cima. Batista teve a primeira chance do jogo. Do outro lado, o Jeque tinha dificuldades pra furar a defesa. E pecava na finalização. A melhor oportunidade foi com o Madson no chute cruzado. Depois, ele mesmo fez falta dura e recebeu o segundo amarelo. Expulsão que custou caro. Com um a mais em campo, o Tubarão cresceu e Everton Dias quase fez o dele. Na segunda etapa, a Grampola fez bela jogada e foi derrubado na área por Júnior. Pênalti. Ele mesmo cobrou e deu vantagem ao Jeque. 1 a 0. Mas, cinco minutos depois, Matheus Barbosa, livre, dentro da área, deixou tudo igual. No finzinho, Matheus se esticou pra salvar o Coelho da derrota. Fim de partida. Joinville 1, Tubarão também 1. Gostei do segundo tempo, o time criou dentro das possibilidades com a menos, fez gol, teve outras oportunidades. Eu gostei do entendimento tático da equipe. Acredito que foi exagerada a expulsão. Agora o Jeque dá uma pausa no estadual e foca as atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quinta, se passar pelo Vila Nova, avança a próxima fase. E de quebra, embolsa 1 milhão e 400 mil reais.